Referência nacional em equipamentos para academias. A seguir você conhece o Grupo União Fitness. Com mais de 20 anos de experiência no mercado fitness, o Grupo União é uma referência nacional em equipamentos e acessórios para academias. Para mim até foi um pouco mais fácil, devido a ser formado em educação física e ter academia há 25 anos. Então a gente consegue entender as necessidades do que as academias, os condomínios, os hotéis precisam com uma excelência em qualidade e atendimento. O Grupo conta com um parque industrial completo para assim poder oferecer a melhor qualidade e o melhor atendimento para um mercado em franco desenvolvimento cada vez mais complexo e seletivo. Dentro dos nossos equipamentos, a gente faz a linha completa de aparelhos específicos para musculação. Aparelhos dimensionados, com biomecânica, tudo dentro de um atendimento para as necessidades de um público nacional. O conhecimento técnico e a vasta experiência no setor permitiu ao Grupo União a criação de um novo conceito de atendimento para um segmento de mercado carente em vários aspectos. Para atender esse segmento, foi criada a Locademia. O Locademia, na verdade, é um conceito que a gente criou pensando nas necessidades de condomínios, hotéis e empresas. A gente via que esse público precisava de um pouco mais de assessoria na parte da montagem do fitness center. Não é como um dono de academia que ele já tem o conhecimento, já é formado, já sabe o que comprar, como comprar. O projeto Locademia do Grupo União Fitness é extremamente inovador, porque além da alocação dos equipamentos, uma completa assessoria técnica e de serviços proporciona um custo-benefício ainda maior para todos os clientes. A gente se deparava muito em condomínios, que a gente chegava fitness center mal estruturados, com equipamentos de baixa qualidade, gerando um alto custo de assistência técnica para o condomínio. E o gestor desse condomínio, o síndico, não sabendo o que fazer. E aí a gente criou o Locademia pensando nisso. O conceito de atendimento da Locademia está sendo muito bem aceito pelo mercado, porque preenche a carência de um segmento exigente e em franca expansão. É o melhor custo-benefício para condomínios. Isso aí veio como uma luva para nós, porque é um investimento baixo de capital e possibilita a gente ter dentro de um condomínio aqui o que talvez não seria possível nesse momento financeiramente falando. Fica mais fácil você lidar com pessoas que entendem do que ela está procurando e aí você vende para ele não só preço, você vende qualidade e produtos de grande excelência. E aí E aí Obrigado.